Para analisar o comportamento ótico das lentes, analisamos inicialmente sua geometria, através da visão de perfil desta lente. Muito bem, temos dois padrões de lentes. A lente cuja extremidade é mais fina do que a região central, cuja nomenclatura final é o termo convexa, no caso aqui, biconvexa, e a lente cuja extremidade é mais grossa do que a região central, no caso aqui, uma lente bicôncava, a nomenclatura final, portanto, côncava. Então, temos os seguintes padrões de perfil. Plano convexa, plano côncava, côncavo convexa e convexo côncava. O comportamento ótico da lente depende desta geometria e da diferença entre o índice de refração da lente e do meio. Observe. Aí temos uma lente de bordos finos, uma lente biconvexa, cujo comportamento ótico é convergente. Ela é feita de um material de maior índice de refração do que o meio. Toda lente de bordos finos, mais refringente que o meio que está inserida, é uma lente convergente. Observe. Vamos traçar os raios de luz através da lente. Quando a luz passa do ar para o vidro, tende a se aproximar da reta normal. Do vidro para o ar, se afasta da reta normal. A incidência aqui é perpendicular à superfície, à refração sem desvio. Novamente, do ar para o vidro, o raio de luz se aproxima da reta normal. Do vidro para o ar, se afasta da reta normal. Observe, então, que nesse caso, a lente é convergente. Agora, observe essa lente de bordos grossos, no caso, uma lente bicôncava. Ela está divergindo os raios de luz que incidem sobre ela. Toda lente de bordos grossos, que é mais refringente que o meio que está inserida, certamente é uma lente divergente. Observe. Raio de luz incide, traçamos uma reta normal ao ponto de incidência. O raio de luz, ao passar do ar para o vidro, se aproxima da reta normal. Do vidro para o ar, se afasta da reta normal. Incidência exatamente no centro geométrico da lente. A luz sofre refração, mas sem sofrer desvio. Novamente, do ar para o vidro, o raio de luz se aproxima da reta normal. E do vidro para o ar, se afasta da reta normal. O comportamento óptico da lente depende, então, da geometria da lente e da diferença entre o índice de fração entre a lente e o meio que está inserida. Saiba mais sobre o assunto, tornando-se um aluno cliente.